Bom dia minha gatinha linda, bom dia, bom dia meu amorzinho Oi gente, bom dia, como vocês estão? Estão bem? Estou com a cara inchada, estou aqui tomando um café Deitadinha, que eu estou com um pouco de cólica, um pouco não, bastante Enfim, vou mostrar a semana para vocês, eu acho, ou três dias Essa semana eu vou cortar cabelo, vou na faculdade, mas enfim, acho que vou mostrar para vocês Eu quero gravar vídeo, vou mostrar também, vou editar, hoje eu vou tomar a vacina Acho que é isso gente, vou mostrando conforme vai passando os dias, mas a minha semana vai ser de boas Só vou fazer uma coisa diferente na quarta-feira, que daí eu mostro para vocês E eu acho que é isso, então vem me acompanhar Então gente, já almocei, ah nem mostrei, olha que linda unha que eu fiz Ai, tão linda, acho que essa aqui está melhor, ó Muito lindinha, eu adoro esses estradas, está super na moda né gente, até nas makes Agora eu vou dar uma organizada na minha agenda, hoje é segunda-feira, dia 23 de maio Vou dar uma organizada aqui no que eu tenho que fazer Vou editar vídeo, até ir abrindo o programa, porque aí demora cinco anos para abrir Eu uso o Wondershare Filmora no notebook E para editar challenge, reels, tiktoks, eu uso o CapCut, são os melhores programas para mim que tem, tá gente? E eu vou, também eu peguei algumas ideias de postagens para o YouTube Que eu ainda não sei o que vocês querem né, como sou uma youtuber pequena, não tenho certeza do que vocês querem que eu mostre aqui Mas, deixem aí nos comentários o que vocês gostam Eu estou vendo muita gente comentando sobre o caderno de discos Eu vou mostrar para vocês depois, tá, como é que ele está, se eu gostei ou não, vou falar para vocês Eu estou usando ele para estudar, porque minha faculdade, tipo, não usa muito Faculdade geralmente não usa tanto, pelo menos a minha né, eu gosto de usar mais para estudar em casa mesmo, para as provas e tal Mesmo tendo apostila, mas enfim É isso gente, vou editar aqui, organizar conteúdos Postar, eu acho que também no YouTube eu vou postar E é isso então gente Luquinho para tomar vacina Partiu, fui lá, nossa senhora, olha o cabelo da pessoa né Mas é isso Basiquinha Essa capinha gente É da minha amiga tá, encomendem com ela, porque ela é maravilhosa Olha E é isso Vamos lá Gente, então Tomei vacina Deu tudo certo, tá doendo meu braço, ó Tá doendo bastante E Nossa, tô com a cara de acabada Fiz vendas, chegou coisas das lojinhas De maquiagem, para quem não sabe eu tenho uma loja de maquiagem E eu tava organizando algumas coisas do canal Vou atualizar ali O banner, uma coisinha ali E acho que é isso gente Aí eu vou pedir um açaí, porque eu mereço Entendeu, eu mereço nesse dia de hoje Tá frio, tá, mas eu quero açaí E depois eu vou jantar Comer bastante E é isso gente Mostrando para vocês o que eu vou fazer E agora eu acho que eu vou editar algum vídeo Não sei, mas eu vou mostrando para vocês Eu tô toda descabelada Oi gente, meu Deus Eu não aguento mais o meu cabelo Olha o tamanho Meu pai rindo no fundo Ignora Gente, bom dia Tô tomando meu café aqui Tô olhando um vídeo da Nina Secrets Meu Deus Minha voz não E tenho que arrumar algumas coisas do canal Bom, hoje é terça-feira Eu tenho que gravar início de challenge Porque eu vou fazer uma transformação Espero que seja top, né Espero Fazer uma transformação amanhã Então eu quero Fazer o início dos challenges hoje Eu quero fazer o challenge loop Que tá muito famoso no Instagram agora Hoje é dia 24 de maio Tá muito famoso Challenge loop Que parece que não tem final nunca, sabe O challenge, o reels Vamos lá Que é de biscoitagem mesmo Então é isso gente E se tiver alguma coisa legal Eu mostro pra vocês Ontem eu acabei pedindo um açaí Nem sei se eu coloquei pra vocês Mas eu coloco os stories Pedi um açaí, jantei Tudo certinho E aí já fui fazer Fui olhar uma série Tô olhando essa daqui, ó Um dorama, na verdade Ó, tô olhando esse aqui, gente É o extracurricular Tá aqui Esse aqui, ó Um dorama Muito bom Ele é diferente desses romances Não é nem um pouco romance Gente, ontem chegou batom Chegou coisa da minha lojinha online Ainda não está a venda pra todo o Brasil Porque eu comecei agora Na verdade eu comecei na pandemia Fazia atendimento de maquiagem Agora eu dei uma parada e tal Na época da pandemia não tinha como, né Gente, não tinha festa Não tinha evento Nem nada Então eu comecei a vender maquiagenzinhas E dava certo Só que depois Voltou aos atendimentos Eu parei Agora eu parei com os atendimentos Quero voltar a vender maquiagem Que é uma coisa legal, sabe Me faz bem E eu gosto de comprar coisas Que eu sei que as pessoas vão gostar E eu entendo Eu sei o que que eu tô comprando Eu sei que são coisas boas Porque, né Eu sou maquiadora, gente Então, meu Deus Meu voz tá falhando E a minha unha Caiu uma pedrinha aqui E caiu uma pedrinha aqui também, ó O que que eu faço? Eu gosto de colar essas pedrinhas aqui Com cola de unha postiça Que daí dura horrores Isso aí eu descobri com uma manicure Minha, minha amiga, Thaís Ela era manicure, né Só... Aí acabou a minha cola Na hora que eu vou fazer a unha E aí eu colei com base mesmo Passei uma camada de base Aí botei as pedrinhas E fiz assim, ó Pra grudar, entendeu Só que eu não sei se deu certo Assim, tá caindo uma Com a... A colinha A colinha dura horrores Dura horrores Sério Muito tempo Mas eu tenho que comprar uma colinha Até vou fazer isso agora E tava fazendo também Umas compras pra loja, né Gente Ontem, como eu tava falando, né Eu comprei batons e tal E aí chegou ontem Chegou muito rápido, né Fornecedor top E aí fez maior sucesso Só tô com um agora Batom Que é um vermelho Espero vender ele Se eu não vender Eu vou pegar pra mim Porque ele é lindo Sério É aquele vermelho Bem pá, sabe Mas enfim Agora eu vou fazer as coisas Que eu tenho que fazer O jeito que ela parou Gente Agora jantei Agora tô aqui descansando Hoje o dia foi bem puxadinho Vou comer o chocolatinho E olhar filme Então eu vou lá, gente Cortar essa cabeleira aqui Ver se vai ficar legal Espero que sim, né Senão eu vou chorar Nossa, parece que eu chorei, né Na verdade sim Porque eu cortei cebola Mas Enfim, gente Prandi aqui meu cabelo Porque amanhã eu tenho faculdade E quero deixar meu cabelo Bonitinho pra amanhã Vou comer aqui um pãozinho Com frango Vou mostrar pra vocês E o que mais? Vou fazer check aqui na minha lista Do que eu fiz hoje Do que eu consegui Fiz reels Tudo Eu acho que tudo que eu queria Eu fiz Então é isso, gente Agora eu vou fazer isso Bom dia Olha só Uma garrafa Praticamente De café, né E é isso aí Vamos começar Hoje eu tenho faculdade Consegui fazer tudo O que eu queria ontem Hoje vamos fazer Bastante coisa também Assim, em relação ao meu trabalho Edição de vídeos Postar reels Eu não sei se eu vou postar Reels hoje É Tenho que postar Tenho que comprar coisas Pra minha loja De maquiagem Tenho que Tentar vender o que eu tenho Tenho que Divulgar as coisas Nas redes E eu quero editar O vídeo do looping Aqui ali Que eu falei pra vocês Na faculdade Aí eu vou mostrando pra vocês Conta aqui embaixo Se vocês gostaram No meu cabelo Também Gente, eu cortei Por estética E tal Por ser mais fácil Tava caindo muito cabelo E tal E aí Também Pra doar, sabe Eu acho muito importante Então se vocês Têm um cabelão E vão fazer Essa transformação De cortar o cabelo Isso meu cabelo Nem era tão comprido Mas já deu pra doar Então doi Porque faz toda a diferença Assim Nossa É incrível Sério Então eu vou fazer aqui As coisinhas Que eu tenho que fazer Quando eu for pra faculdade Sei lá Eu mostro pra vocês Daí Tá Oi gente Tô desse estado Aqui Sempre no computador Tá resolvendo algumas coisas Já gravei uns stories De publi Que daí eu vou postar agora Semana que vem Eu acho Eu tenho que gravar vídeo Mas eu vou deixar pra amanhã Porque hoje eu quero resolver Coisas do YouTube É isso Ontem eu fui pra faculdade Voltei Jantei Mas esse final de semana Hoje estreou Stranger Things Na Netflix Eu quero olhar hoje Ou amanhã talvez É porque assim A gente combinou Com as minhas amigas Uma reuniãozinha Mas às vezes A gente desmarca Sabe Porque às vezes Acontece coisas Imprevistas E a gente desmarca Se eu for lá Eu dou uma mostradinha Pra vocês Se eu não for Aí eu vou mostrar pra vocês Stranger Things Eu queria comer besteira Hoje E queria fazer Chocolate quente Esse final de semana Também me deu vontade Mas vamos ver Talvez amanhã Eu vá no mercado E aí compre as coisinhas Eu tenho que lavar Meu cabelo Porque ele tá super oleoso Aí tem um shampoozinho novo Que eu já vou testar ali Que ele é Anticaspe E tal Como é inverno E aqui é muito quente Muito frio A gente usa Chuveiro quente Sim, né Porque é muito frio, gente Sério Às vezes a gente tenta morno Mas não dá E aí eu quero usar Pra prevenir caspas Essas coisas Vou fazer uma argila também Maquiei dois dias seguidos E aí A pele que aguente, né A gente se maquiar sempre Tem que estar sempre Tentar Mesmo na correria Tentar Deixar a pele mais ou menos Aí eu vou fazer uma argila Que eu gosto bastante Oi, gente Tô aqui agora fazendo as minhas unhas Vou fazer da mão e do pé Tudo certinho Essa semana vai ser bem corrida Hoje é domingo Dia 29 Sexta-feira saí com as minhas amigas Ontem eu peguei Só fui no mercado Tava dia chuvoso Então Só fiquei em casa Tava com uma dor de cabeça Então Fiquei com os olhos mais fechadinhos Assim E depois eu comecei De noite Comecei a ver Stranger Things Tenho mais dois episódios Pra ver Eu tô cheia de óleo Na cara Porque eu fiz uma skin care Aqui bem rapidinha Passei uma argila E esse óleo aqui Passei argila Tirei Passei essa máscara preta Aqui Em alguns lugares Que eu tenho mais cravinhos E Passei essa vitamina Aqui Que é vitamina A Com vitamina E E aí Pra deixar bem hidratadinho O rosto e tal Como a gente usa Bastante maquiagem Tem que estar sempre cuidando Né gente Senão fica Né Enfim Aí lavei meu cabelo Sexta mesmo Acho que eu mostrei pra vocês Não lembro agora Vou fazer minhas unhas Depois vou terminar De assistir Stranger Things Que é o 6 e o 7 Depois os outros Só em julho Tristeza Mas enfim E eu vou Vou mostrar pra vocês Um pouquinho Do restinho do meu domingo Depois Olhando Stranger Things Talvez jogando Alguma coisa Ou olhando Um filme Gente Estou aqui Na Vivi Nós vamos Aprontar Vamos fazer Um rabisco Ela é maravilhosa Ela é micropigmentadora Tatuadora Essa mulher tem 1999 mil funções Essa é a Vivi Gente Sigam o trabalho dela Vou deixar aqui pra vocês Sério gente Ela faz umas micro Umas tatuagens Incri... Tatuagens Tatuagens Incríveis Olha essa Que ela já fez Faz mais de um ano E olha essa Perfeição Sério Maravilhosa E estou aqui No estúdio dela Novo Maravilhoso E a gente vai fazer Uma tatuagem Vou mostrar aqui Pra vocês Olha que lindinha Gente Essa aqui é a Constelação do signo De Libra Eu achei No Pinterest Que é o terror Das tatuadoras Maquiadoras Cabaneiras Mas Sério Muito legal Ai eu achei Tão linda E a gente vai fazer Gente E essa marca É maravilhosa Só queria dizer isso E ela está ali Preparando Qual o tamanho Da agulha Muito grande Não Não é muito Senhor Não é Senhor Jesus Ela é grandona Mas só vai a pontinha Ali Olha gente Ai peraí Ai olha que linda Essa máquina dela Gente Olha o estilo Sério Tô apaixonada Vou mostrar pra vocês Eu acho que eu vou fazer Nessa parte aqui de trás Nessa parte aqui de trás Do ombro E é isso gente Depois eu mostro pra vocês Gente E esse é o resultado Depois eu vou mostrar pra vocês Mais direitinho Olha que lindo Sério Tô apaixonada Ela fez muito rapidinho Eu não senti nenhuma dor Sério Apaixonada